E há um ano e três meses caíam no mar 47 contêineres. O acidente ocorrido na Barra, onde os navios esperam para atracar no Porto de Santos, causou um enorme impacto ambiental. O que surpreende é que depois de tanto tempo, os materiais que estavam a bordo ainda aparecem nas praias da região. 19 contêineres também permanecem embaixo d'água. Na mão do Rodrigo está um coletor urinário feito de plástico e metal. Segundo ele, mais um lixo gerado pelo acidente do dia 11 de agosto de 2017. Sim, esse mesmo, dos contêineres que caíram no mar. Ele tem algumas fitinhas de plástico, isso aqui chama a atenção de um animal, pelo movimento na água e tal. E esse material pode ter uma ocorrência de 300 a 400 anos no ambiente. E proveniente do acidente da Loguinha em Pantanal. A pergunta é, quantos desses ainda estão depositados na faixa de areia e nas pedras, nas encostas? E quantos desses materiais ainda vão continuar ocorrentes aqui na região? O material foi encontrado bem ali, ao lado da Pedra da Feiticeira, aqui na Praia do Itararé, por um voluntário da ONG que estava mergulhando com um detector de metais. O lugar, é claro, é conhecido pela escultura, mas também por atrair aves e tartarugas em busca de alimento. Junto com o coletor, também foram recolhidos muitos canudos e até mesmo uma cartela de remédios. No mês passado, a ONG já tinha encontrado outros produtos que eram transportados pelo navio. A representante do Ibama na região diz que provavelmente o coletor estava mesmo em um dos contêineres. Esse foi um caso único, ímpar, e que provavelmente seja resíduo ainda, que ficou colocado em alguma pedra e de repente com toda essa mudança climática, a maré, a movimentação, ele se soltou e veio à praia, porque não foi um, não foram mais. Mas provavelmente seja do contêiner, porque a semelhança é muito grande. O acidente ocorreu num dia de mar bastante agitado. 47 contêineres caíram, 18 foram retirados e 29 estão e, pelo jeito, continuarão perdidos, segundo o órgão ambiental. E não se conseguiu localizá-los. Então, eles ou eles estão totalmente afundados na areia, porque quando isso ocorre, não há equipamento ou tecnologia que possa detectar aonde, a localização exata. Então, eles são dados como perdidos. Como punição, a empresa foi aplicada uma multa de quase 50 milhões de reais pelo acidente, por cada contêiner encontrado e também por aqueles que não foram achados. Mas quem esperava que essa quantia fosse investida aqui na região se enganou. Os valores pagos, eles são passados a um trabalho que seja em relação ao meio ambiente. Passa-se para o Ministério do Meio Ambiente, aonde se é revertido em prol do meio ambiente. Esse ano, até o tema das conversões, foi justamente a transposição do Rio São Francisco. Então, os autos que foram gerados nesse ano seriam convertidos em benefícios para o trabalho da transposição do Rio São Francisco.